E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô voltando aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser respondendo perguntinhas de vocês. Eu peguei um pouquinho de perguntinhas que vocês me deixaram lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui, e também peguei um pouquinho de perguntas que vocês me deixaram aqui no YouTube, lá na comunidade. Eu pedi pra vocês deixarem as perguntinhas e vocês deixaram lá. Bom, vou chegar aqui um pouquinho do lado pra me deixar o print da pergunta que vocês me deixaram bem aqui. E caso você não tenha aparecido, não fique triste, porque eu tentei pegar algumas perguntinhas mais diferentes. Talvez você tinha uma pergunta e eu não respondi aqui, mas eu já posso ter respondido nos vídeos passados, tá bom? E lembrando que sempre vai ter vídeos, então quando você tiver alguma dúvida, você deixa lá, que eu vou tirar a print e vim responder aqui. Então vamos! A primeira pergunta é da Isabela, e ela perguntou, por que decidiu fazer autoescola por agora? Gente, confesso que eu sempre tive medo de dirigir, eu não tinha vontade de fazer autoescola, não tinha vontade nenhuma de tirar carteira. Porém, gente, começou a ser uma necessidade muito grande, e pra gente poder dar um passo a mais de ter um carro, a gente tem que ter carteira. Não adianta a gente ter o carro e não ter a carteira, né? Porque senão a gente não vai poder dirigir. E como o Manuel não tem tempo pra poder tirar a carteira dele, já que ele fica trabalhando, como eu tinha mais tempo, então eu resolvi tirar, gente. Foi mais por uma necessidade, mas agora, gente, confesso que eu tô gostando muito. Eu ainda tenho um pouquinho de medo de dirigir, mas confesso que é muito bom te dar uma liberdade muito grande, e quem sabe aí um dia eu vou estar comprando meu carro e dirigindo meu próprio carro. Próxima pergunta foi... E aí, Clara18? Ela perguntou, por que não compro um iPhone pro seu trabalho? Gente, quem dera fosse tão fácil assim, né? Pra quem não sabe, iPhone é muito caro. Hoje em dia, tudo é muito caro. Eu não tenho condições financeiras pra poder comprar um iPhone, mas é uma meta minha. Eu tenho como meta comprar um iPhone por quê? Ah, por que iPhone? Por que não Samsung? Porque a câmera do iPhone, gente, é bem melhor, a gente sabe. Tanto pra gravar pra outras redes, tanto pra gravar pra cá. Só que eu não tenho, gente, condições financeiras de comprar, porque esse telefone é muito caro. Tem aí que é 4 mil, 5 mil, parece aí que tem até de 10 mil, gente. Eu não sei quanto que é, porque eu sei que é caro e no momento eu ainda não tenho condições. Mas quem sabe um dia, né, vocês deixando o like aí, deixando um comentário e me ajudando, eu posso crescer aqui, ficar mais reconhecida e ganhar mais dinheiro. Então, se vocês querem que eu compre um iPhone, me ajudem, gente, compartilhando os vídeos, comentando, curtindo. E aí eu consigo melhorar minhas condições financeiras, comprar um iPhone e melhorar a qualidade dos vídeos. Próxima, da Mari.ane. Perguntou, está tendo uma renda boa agora? Bom, gente, não vou dizer que estou tendo uma renda boa, porque o YouTube não está me pagando, né. É muito, muito difícil eu receber. Quando eu falo, gente, que eu gravo os vídeos aqui é por vocês, é realmente é por vocês. Porque eu recebo de 3 em 3 meses, 500 reais, gente, é muito pouquinho. Então, eu não considero que eu estou tendo uma renda boa. Mas já que eu tenho outras rendas, então eu consigo ter um dinheirinho ali. Mas também não é dos melhores, gente. Não é nada muito mais que um salário mínimo. É basicamente essa base aí. Mas eu estou aqui na luta, gente, postando para vocês, gravando, editando, tentando ser mais reconhecida aqui. Mas está muito difícil. Todos os dias dá vontade de desistir e começar novos projetos, porque é muito triste você colocar tanto esforço em uma coisa e não ver retorno. E se vocês forem reparar, gente, as views do canal estão cada vez menores. Então, talvez um dia eu pare de gravar aqui e comece a fazer outras coisas. Porque realmente está muito difícil continuar por aqui. Próxima da Sara, de 247, perguntou quando vai ser a próxima reforma na casa. Gente, as reformas vão sendo aos pouquinhos por conta de questões financeiras, gente. As coisas são muito caras. A gente quer comprar armário, a gente quer comprar tinta, quer comprar as coisas. Porém, a gente não pode ir além de onde nosso pé alcança, porque a gente não pode se endividar. Tem que ter calma, né? Porque tem que comprar comida, tem que pagar as contas. Então, quando sobra um dinheirinho, que a gente pega ele e compra o que a gente está precisando. Então, eu sei que vocês querem ver. Eu também quero muito ver, gente, a minha casinha bem bonitinha. Porém, as coisas são muito caras. Então, armário aí é 700, mil reais. A tinta, pintar toda a cozinha. Ou então, pintar o quarto. Vai ficar muito caro. Então, a gente vai aos pouquinhos, vai pegando ali, juntando um dinheirinho, juntando, juntando. Aí, depois a gente compra aquela coisa que está querendo, né? Porque senão não dá, gente. Senão a gente vai se endividar e vai ser pior, né? Mas assim que der, gente, vai ter mais vídeos de reforma. Próxima da Pri.arianer perguntou quantos anos de blogueira de YouTube você já tem. Gente, eu não sei. Eu acho que já tem três anos. Eu comecei quando eu estava grávida do Pedro. Se eu não me engano, foi em outubro ou setembro de 2020. Então, como a gente já está em 2024, vai fazer quatro anos, né? Porque ainda a gente não chegou em setembro ou outubro. Eu não sei qual que é o mês certinho. Então, quando chegar nesse mês, aí faz quatro anos que eu comecei, assim, oficialmente. Porque quando eu era mais nova, eu já postava uns negocinhos assim no YouTube. Porém, eu apaguei tudo. Aí, quando eu comecei assim, firme, ah, vai ser meu trabalho. Foi com o primeiro vídeo aqui do canal, que eu contando que eu estava grávida com 16 anos. Que foi uma revelação, uma bomba. Choveu gente até de março pra vir me perguntar as coisas. E aí, eu comecei postando aqui algumas coisas no YouTube. Depois, eu fui lá pro Instagram, postei algumas coisinhas. E aí, eu postei umas coisinhas, assim, no TikTok. Eu quase não posto lá. Eu tô começando a postar lá, mas agora. Então, se você não me segue, me segue lá. Que lá vai ter vários conteúdos. Mas, enfim, gente. É basicamente isso. Quase quatro anos. É muita coisa, viu? Próxima da EuKaren Oliveira perguntou. Você mora em Uberlândia? Sim, eu moro em Uberlândia. Gente, já pensou em organizar um encontrinho? Tipo um piquenique e de cores? Gente, quem me dera ser tão famosa, assim, ao ponto de fazer um encontrinho. Porque eu não tenho coragem. Vontade eu tenho. Mas coragem não. Porque eu sei que não ia aparecer, gente, muita gente. Por quê? Tem que ser gente que é de Uberlândia. E tem que ser gente que tá disposta a ir naquele dia, naquele horário, só pra me encontrar. Então, tipo assim, seria um sonho poder fazer um encontrinho um dia, quem sabe. Quando eu ficar mais famosa, né. O dia que eu ficar reconhecida aqui. Mas, eu não faria, gente. Pra não passar vergonha. Próxima da Claudilene. Perguntou quantas tatuagens que eu tenho. Eu tenho três, gente. Eu tenho essa aqui, ó. Do YouTube, TikTok, Instagram. Porque isso aqui mudou minha vida, gente. Não tem como. Então, isso aqui tem um significado pra mim. Aí, tem essa aqui, ó. Que é eu e o Pedro. Eu peguei de inspiração no Pinterest. Só que aí, eu mandei a mulher fazer caixinhos. Porque o Pedro nasceu de caixinhos. E eu tenho uma frase na minha canela. Que é, tudo passa, tudo posso. Só que eu me arrependi de ter feito ali, gente. Porque eu quase não lembro que eu tenho tatuagem ali. Próxima da Nayara. Perguntou quantos anos que o Pedro tem. O Pedro tem três aninhos. E esse ano, em dezembro, dia 25 de dezembro, no Natal, ele faz quatro aninhos. Próxima da Emily. Perguntou. Você se arrepende de ter engravidado cedo? Ou já ficou mal por não ter conseguido dar algo pro Pedrinho? Gente, quando eu era mais nova, eu me arrependi muito de ter engravidado nova, né? Porque isso mudou totalmente o rumo da minha vida. Mas hoje em dia, não é uma coisa que eu me arrependo. Pelo contrário, é uma coisa que eu agradeço. Porque sabe quando você pede algo pra Deus? Deus não vai te dar aquilo. Ele vai te dar motivos pra ter aquilo. Você pede força. E aí, ele vai te dar motivos pra ter força. Então, foi basicamente isso. Eu pedi motivos pra viver. E Deus mandou o Pedro pra mim. Bom, gente. Agora, eu não vou lembrar se tem algo que o Pedro quis. E eu não pude dar pra ele. Mas, provavelmente, deve ter, né? Porque a criança não sabe o preço das coisas. Ela sai pedindo. E, às vezes, tem coisas que a gente não vai comprar. Porque temos outras prioridades na vida. Mas, provavelmente, ele já deve ter pedido alguma coisa. E a gente não pode ter dado. Porque não era prioridade aquilo, né? Não era muito importante. Mas, agora, eu não lembro de nada. Não vem nada na cabeça que ele tenha pedido. Próxima pergunta da Joana. Perguntou. Como foi a viagem? Passaram algum perrengue? Bom, gente. Passamos perrengue, sim. Um bem gigantesco. Mas, enfim. A viagem em si, gente. Foi maravilhosa. Foi muito boa. Foi ótima experiência. A gente ter se conhecido a praia. Ter conhecido o novo estado. Foi muito bom. Eu gravei tudo pra vocês. Tentei mostrar o máximo possível. Foi muito gostoso. Muito bom. Era um dia reviver isso de novo. Porém, gente. Na hora que a gente estava indo embora. A gente passou um super perrengue. Porque estava tendo obras. Lá na cidade que a gente estava. O nosso ônibus atrasou uma hora. E, por conta que ele atrasou. A gente perdeu o próximo que a gente ia pegar. E aí, a gente passou uma situação de risco muito perigosa. Eu pensei que a gente ia... Sabe, gente. E aí, foi uma coisa muito ruim. Um sentimento muito ruim. Mas, no final, deu tudo certo. Graças a Deus. A gente está vivo aqui. Mas, eu pensei que a gente não ia... Né? Gente. Tinha uns homens parados no meio da rua. De madrugada. Depois que a gente perdeu nosso ônibus. Tinha um que estava com um pedaço de ferro na mão. Eu não sei se eles iam fazer alguma coisa com nós. Talvez eles não fez porque a gente estava com criança. Mas, só Deus sabe o que era para ter acontecido. Por que aqueles homens estavam ali. Enfim, gente. Passamos esse super perrengue. E a gente ainda teve que gastar 700 reais a mais. Por conta que esse ônibus atrasou. Porque a gente teve que gastar com Uber. Com hotel para a gente passar a noite lá em São Paulo. E com a nova passagem de viagem. E não foi culpa nossa. Esse que é o pior. Foi porque o ônibus deles que atrasaram. E aí a gente perdeu o próximo que a gente ia pegar. Porque a gente ia pegar dois ônibus. Mas aí é uma história para contar, né? Como foi a organização da viagem, reserva e tal. Gente, foi super de última hora, entendeu? A gente não ia viajar. Porque a gente nem sabia se o Manuel ia tirar férias ou não. Que dia que ele ia pegar. E aí o encarregado dele falou. Ó, tá de férias, né? Aí a gente falou. Nossa, então vamos viajar. Aí a gente comprou passagem. A gente comprou o hotel lá, né? E foi, gente. Foi bem de última hora. Mas eu dei uma pesquisadinha para ver se o lugar era bonito. Seria econômico. E foi basicamente isso. Não teve muito planejamento assim, não. De meses, de anos, né? Normalmente a gente compra aquele pacote e vai pagando parcelado. Não, gente. O nosso foi, tipo... Muito impulsivo. Não sei se é essa a palavra certa para contar. Mas enfim. Minha pergunta... José. Camila, por quê? Camila, você nunca pensou em furar o nariz? Acho que super combinaria com você. Ou um segundo furo na orelha? Gente, eu já pensei sim, gente. Só que eu sou cagona. Vai ser essa a definição. Eu sou cagona. Mas eu tenho muita vontade, muita. De fazer um furinho assim. Ou aquecer o argolinho. Ou então furar aqui. Eu achar a coisa mais linda. Mas também, gente. Não é uma prioridade. Tipo assim. Se fosse um sonho. Eu falo, nossa, meu sonho é um furar o nariz. Eu já teria ter feito, né? Eu teria enfrentado medo. E teria feito. É só uma vontade, entendeu? Não é uma meta. Eu acho bonito. Quem sabe um dia eu falo assim. Hoje eu quero colocar. Hoje eu vou furar. Aí eu vou lá e furo. Eu super faria isso. Porque eu acho muito lindo, gente. Mas é uma coisa que se tem, tudo bem. Se não tem, tudo bem também. Entendeu? Próxima da Gabriele. Perguntou. Como você faz para incluir o Pedro nos afazeres domésticos? Quantos anos ele começou? Gente, o Pedro começou desde quando ele começou a andar. Se vocês me acompanham aqui no canal há mais tempo. Vocês lembram que eu comprei um kitzinho de rodo, vassoura pra ele. Ele varria. Menos de um aninho, eu acho. Enfim, desde quando ele começou a andar. Ele varria. Havia a própria fralda dele. Jogava no lixo. Gente, eu sempre incluí o Pedro nas tarefas. Sempre, sempre, sempre. Porque, gente, a nossa criação é o futuro, entendeu? O jeito que você cria vai definir o futuro do seu filho. Então, eu sabia que era importante. Então, aí, quando ele foi ficando mais velho, ele foi fazendo outras coisas. Hoje em dia, por exemplo, ele sabe dobrar a coberta. Então, gente, é uma coisa que demora um tempinho e que tem que ter muita paciência. Porque demorou um pouquinho por ensinar o Pedro dobrar a coberta. Eu falava, ó, pega a pontinha, pega a pontinha. Ele não sabia nem o que era a pontinha. Aí foi ensinando. Aí eu falava que tinha que juntar. Às vezes ele juntava tudo errado. Às vezes ele deixava cair. Enfim. Aí também tem uma tarefinha mais fácil. Que é o quê? Que é entregar a roupa pra ele do varal. Como ele não alcança o varal, então o que eu faço? Eu pego as roupas e entrego pra ele pra ele entregar pro pai dele. Então, comece um quanto antes, gente. Não é muito difícil. É só ter muita paciência. E com o tempo vai indo. Ele não vai começar, por exemplo, Nossa, já sei lavar a louça, Sérgio. Não. Às vezes ele vai lavar errado. Vai deixar sujeira. Mas com calma você vai ensinando. Última pergunta pra finalizar. Da Jessi. Essa aqui, gente, é um pouquinho similar com as que eu recebo. Só que ela foi feita de uma forma diferente. Eu gostei. E vou responder aqui pra vocês. Ela perguntou. Pretende ter outro bebê quando o Pedro tiver quantos aninhos? E quer menino ou menina? Tem muita gente que pergunta se eu pretendo ter outro filho. E eu falo que sim. Só que, gente, eu pretendo ter quando o Pedro tiver mais ou menos uns 8, 10 anos. Entendeu? Não é por agora. E, gente, se eu tivesse outro filho, assim, pudesse escolher, eu acho que eu teria outro menininho. Entendeu? Mas se viesse menina, não ia achar ruim. Porque aí ia ser perfeito, né? Que eu ia ter o casalzinho. Mas eu queria ter dois meninos e uma menininha. Porque minha meta é ter três filhos. Então, eu queria ter primeiro um menino, depois outro menino e depois uma menininha pra finalizar. Entendeu? Mas se tiver uma menina, vai ser ótimo. Porque já foi um casalzinho. E aí talvez eu nem tento ter o terceiro. Entendeu? Porque já vai ser o casalzinho perfeito, né? Mas o que vir, gente, não importa. Eu vou amar do mesmo jeito. Bom, gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham tirado a dúvida de vocês. Se você assistiu até aqui, deixa seu like. Vamos tentar bater a meta de 500 likes e 130 mil inscritos. Porque quando eu bater essa meta, gente, eu vou fazer uma live aqui no YouTube. Cozinhando ou respondendo perguntinhas. Não sei. São vocês que vão escolher o que eu vou fazer. Então, me ajuda aí. Compartilha com os amigos, com a família. Compartilha no Instagram. Enfim, gente. Chama geral pra vir conhecer o canal. Um grande beijo pra todo mundo. Tchau.